Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Francisco da Igreja Peniel de Alta Alegre do Pindaré. Estou aqui para apresentar a vocês o Projeto Reviver. O Projeto Reviver que trabalhará nas áreas de prevenção, acolhimento, recuperação e acompanhamento de dependentes químicos e seus familiares. Estamos aqui na área onde vai ser construída a casa, onde os alunos passarão por um tratamento de nove meses. Estou aqui para pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém.